Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo os meus pincéis, como que eu cuido deles pra que eles durem muito mais e permaneçam sempre limpinhos e sempre livre de bactérias, esses tipos de coisinhas que ficam por aí, tá? Então gente, vamos começar o vídeo e antes já se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como que eu lavo os meus pincéis, como que eu cuido deles, tá? Porque vocês sabem, o pincel é um investimento, é caro, porém se você souber cuidar dele direitinho ele vai durar muito, é uma coisa pro resto da vida. Então, essa é a forma que eu faço, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, deixe um gostei aqui embaixo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e me acompanha no Facebook e no Instagram que estão linkados aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.